Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz essa florzinha aqui, tá? Já vi alguns vídeos no canal, perdão, já vi alguns vídeos aqui no YouTube, mas eu resolvi fazer a minha também, tá? Do meu jeitinho. Na verdade, essas florzinhas é comprada, aí eu desmanchei uma pra ver como é que fazia, né? E a cliente escolheu aquele modelinho sapatil Carla, que tem aqui no canal, e ele tem essa florzinha em cima. Aí eu falei, bom, vou desmanchar uma pra me ver como que foi feito, que eu quero fazer parecido, né? Parecido, parecido não ficou. E aí, meninas, eu fui e comprei o material pra mim fazer, né? Tirei uma pétala, fui na loja pra escolher o tamanho da fita, porque eu não sei a numeração da fitas, e aí comprei e fiz. Ó, aqui, meninas, essa fita, ela tem aproximadamente aí, ó, um centímetro de largura. Vamos precisar de linha e agulha, isqueiro, uma tesoura boa pra corte, tá? Eu comprei um negocinho fechado, porque pra mim já compensa comprar fechadinho assim, do que comprar ele por metro. Mas se você tiver aí, você vai precisar de 48 centímetros a 50. 50 centímetros você consegue fazer uma florzinha dessa daqui. Então, é bem baratinho, né? Essa florzinha aqui pra fazer. E aqui no meio, eu coloquei esse chatão aqui, que eu ensinei no canal. Vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, tá? E aí, eu coloquei ele aqui no lugar dessa pedrinha, porque eu não tenho essa pedrinha, não achei pra comprar aqui. Aí, eu coloquei o chatãozinho e mostrei pra cliente, ela gostou. Então, vamos lá. Vamos começar a confeccionar aqui. Você vai cortar, meninas, 4 centímetros dessa fita aqui, ó. Vai cortar 4 centímetros, tá? Por 12 vezes, você vai cortar. Vou cortar o meu aqui e já volto. Aqui, meninas, ó. Depois que eu cortei, eu vou selar elas com o isqueiro, né? Bem de levinho, você passa aqui pra ela não enrugar, ó. Você vai selar uma por uma. Uma por uma delas, você vai selar. Depois, você vai pegar a sua agulha e a linha, tá? Eu dei um nozinho aqui por precaução, pra não cair, não sair. E agora, vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Essa aqui é a parte brilhosa da fita. Essa é a parte fosca, né? Vocês conseguiram ver. A parte brilhosa, ela vai ficar pra cima, assim. Você vai dobrar ela bem no meio. Assim, ó. No meio, ó. Parte brilhosa. E você vai dobrar no meio, assim. Vai ficar desse jeito aqui. Parte fosca e parte brilhosa. Essa parte fosca, depois que você dobrou aqui, você vai dobrar ela no meio, assim. Ó. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Conseguiram entender, meninas? Vou mostrar mais uma vez. Então, vamos lá, menina. Mostrar mais uma vez. Parte brilhosa, parte fosca para baixo. Você vai dobrar ela assim, tá? Ó. E depois, você vai dobrar ela aqui, assim. As pontinhas têm que estar retinhas aqui embaixo. Tá certo? Aí, caso você vai pegando a prática aí. Vai treinando antes de você começar a costurar. Ó. Ela vai ficar assim. Tá? Depois que ela ficou assim, o que você vai fazer? Você vai dobrar a parte brilhosa, né? Ficou pra cima. Você vai dobrar ela desse jeito aqui, ó. No meio, ó. Assim. Vai dobrar no meio. Você vai pegar a sua agulha e vai passar aqui, assim, ó. Ó a distância, mais ou menos. Aí, você passa assim. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Então, aí, você pode trazer ela pra cá. Deixar aqui na linha. Vai pegar a outra. Ó. Vai dobrar. De novo, parte brilhosa pra cima, parte fosca. Assim. Dobrar no meio. Aí, você vai arrumando. Pra não ficar tortinho, né? Pra não ficar uma florzinha toda torta. Que é aquela que eu comprei na loja. Ela é feita, acho que de fábrica. Não sei. Ou por longa escala. Ela não ficou tão retinha. Tão bonitinha. Ó. Mais outra. Brilhosa. Dobra aqui. Dobra. E dobra no meio. Meninas, vocês podem fazer essa florzinha em todas as cores, tá? Todas as cores pra tá colocando naquele sapatinho de customizar. Ela é bem baratinha. Ótima pra quem tá iniciando, tem pouco material. É só comprar essas fitinhas, né? Pra tá fazendo. Pera aí, meninas. Aqui. Aqui. Pra tá fazendo. Ela. As que eu tinha, foram todas compradas. Na época, ó. Eu paguei cada florzinha. Vou falar o valor aqui. Paguei cada florzinha. 1,50. Você entendeu? 1,50 na florzinha. Com 1,50, eu acho que eu compro aí uns... Quase 2 metros de fita de cetim, né? Dessas daqui. Ó. Conseguiram entender, meninas? Acho que sim, né? Deu pra entender. Então, aí você vai costurando as 12, desse jeito aqui que eu tô fazendo. As 12. Então, assim. Todas as vezes que você achar, às vezes, um modelinho de alguma coisa que você gostou, né? Comprou, desmancha, igual eu fiz. E acompanha como é que ela foi feita pra você fazer igual. Né? Ou até a melhor. Eu mesmo desmanchei aquela florzinha. Tá? Então, eu vou costurar esse restante aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó. Costurei tudo. Ele vai ficar assim. Falei, eu vou até mostrar pras meninas como é que eu fiz. Pra não ficar dúvida mesmo, né? Ó. Ele vai ficar desse jeito aqui. Então, eu levo ele um pouquinho até aqui no final da linha, pra não desperdiçar. E vou fazer o seguinte. Tá? Você pode frouxar ela um pouquinho aqui, ó. E colocar tudo pro mesmo lado elas, pra facilitar. Todas para o mesmo lado. Né? No caso aqui, ó. A parte brilhosa tá ficando pra baixo. Não tem problema. Se você estiver arrumando ela assim, ó. Com a parte brilhosa para cima, também não tem problema. Você só tem que pôr elas todas... Pro mesmo rumo. Aqui, ó. Aí. Que parece ser daquelas banderolinhas de ferro junina. Tá vendo? Aí, ó. Aí, depois, meninas. O que que eu gosto de fazer aqui? Pra poder arrematar. Eu vou puxar aqui, ó. Assim, ó. Opa! Pera aí. É que eu tenho que olhar aqui no rúmero da câmera e ir fazendo. Né? Eu vou puxar elas assim. Depois eu arrumo de novo. Não tem problema. E aí, como que eu faço aqui? Pra arrematar. Eu dou um nozinho. Assim, ó. Ó, pera aí. Depois a gente vai arrumar elas todas bonitinhas. Todas as pétalas bem bonitinhas. Ó. Dou um nozinho. Tá? Vou dar um nozinho cego. Vou dar mais um nozinho pra ela não correr o risco de desmanchar. Ainda ela tá feinha assim, né? Gosto de ensinar com calma mesmo. Bem devagarzinho. Pra vocês acompanhar. E aprender. E agora eu vou ajeitar elas aqui, ó. Ó, meninas. Quando eu tô arrumando, eu gosto de encaixar a pérola, a pérola, a pétalas delas assim, ó. Tá? Ó. Aí você vai ajeitando ela aqui. Então, eu coloquei doze pétalazinha, tá? Cortei doze. Não lembro se eu falei, mas acho que eu falei sim. Ó. Então, por isso que eu não aperto muito. Pra ela ter uma folguinha. Pra ela poderem se ajustar. E não ficar tumultuada. Igual aquela outra que eu mostrei. Que eu desmanchei pra tá fazendo. Porque aquela lá, eu acho que eles apertam demais. Aí ela acaba ficando tudo tumultuado. Ó a diferença, ó. Na hora de fazer. E eu gostei dela assim. Eu mostrei pra cliente. A cliente gostou dela desse jeito aqui. Tá vendo? Ó. Então, eu tenho que cortar tudo do mesmo tamanhinho. Pra ela não ficar com as pétalas maiores que a outra. Aí depois, o acabamento final. Eu ainda apertei muito aqui, ó. Na hora de amarrar. Ainda apertei demais. Mas tá bom. Eu vou fazer uma outra. Pra pôr pra cliente. Esse aqui eu mostrei pra mostrar pra vocês. E aí você vai caprichando do seu jeitinho. Tá? Agora eu vou dar dicas aqui pra vocês. Aqui, meninas, ó. Ele é pra aquele sapatinho Carla. Que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Que eu fiz. Que eu vou fazer. É um kit. E nesse kit tem uma tiarinha. Essa, esse lacinho aqui. Eu ensino fazer esses lacinhos aqui no canal também. Que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, tá? Então, esse lacinho, ela vem... Ela tem uma florzinha dessa daqui bem aqui em cima. E faz conjunto com esse sapatinho. Tem até a foto no meu Instagram. Eu vou tá postando lá no meu Instagram, né? Já tá... Eu tô postando. Já tenho lá. Então, aí depois eu vou dar um jeito aqui de colar ele, costurar ou amarrar ele aqui, né? E aí você pode tá fazendo o kit. Eu não tô com o sapatinho Carla pronto aqui ainda. Mas eu vou dar uma base aqui nesse sapatinho aqui. Que é o de customizar. Luana. Ó. Ele fica num tamanho ótimo pra pôr em cima do sapatinho. Tá vendo? Então, aqui, ó. Fica bem lindinho. Caso vocês queiram colocar, tipo, uma folhinha... Pera aí. Só um pouquinho. Você pode... Caso você queira fazer uma folhinha, você pode tá pegando essa fita aqui. Que ela é a... A de... Quase meio centímetros, né? Quase meio centímetro. Essa aqui é um verdinho que eu tinha, um pedacinho. E aí você pode tá fazendo assim, ó. Ó. A parte brilhosa. Você vai fazer isso aqui, assim, ó. Tá vendo? E aí você pode o quê? Fazer isso aqui. Ou você cola, ou você costura. Pra tá colocando aqui atrás, ó. De verdinho. Tá vendo? Aí vai ficar uma florzinha. Com folhinha. Ela é um verdinho. Pra tá pondo aqui no sapatinho, ó. Ele não vai parar porque eu não costurei. Né? Pra dar um tchan a mais. Então, é isso, meninas. Essa é a dica que eu vim dar pra vocês. Vê, deixa eu... Deixa eu ver aqui se eu consigo selar ele aqui com o estil. Parou. Só pra mostrar aqui. Aí você coloca o de um lado ou só do outro. Né? Aqui você pode pôr esse aqui. Ou pode pôr um outro que você achar melhor aqui no meinho. Né? Aqui quase não tá aparecendo por causa que o sapatinho é azul e a folhinha. Mas iria ficar assim. Ficar uma florzinha. Isso aqui você pode aplicar na roupa do bebê. Não só no sapatinho. Né? Na tiarinha mesmo. Só a florzinha. Isso aqui assim. Só esse aqui. Bem simplesinha. Você pode tá fazendo pra dar de brinde pras clientes. E aí vai. Use a sua criatividade. Eu vim mostrar pra vocês como eu fiz essa florzinha. Que é lá daquele sapatinho Carla. Né? De quando eu comprava. Eu não ensinei naquela época. Porque eu tinha tempo. E eu tinha muito desses lacinhos. Agora. Dessa florzinha. Agora eu não achei pra contar. Então eu resolvi fazer. Tá? Então eu vou pôr aqui depois o chatão. Que tá colando aqui. Chatão. No meio. E vou terminar o kit. Certo meninas? Então essa foi a dica que eu vim mostrar. Pra ensinar pra vocês. Um beijão. Fiquem todas com Deus. Espero que tenha ajudado vocês. Tchau, tchau.